Após as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, fica a grande pergunta para o torcedor vascaíno. Será que após uma vitória contra o Atlético, um empate contra o Palmeiras e uma derrota para o Bahia em São Januário, o saldo foi positivo ou foi negativo? A gente vai falar sobre isso neste Fala Gigante e falar também, é claro, sobre a partida deste próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã, um jogo importantíssimo, um confronto decisivo, tanto dentro quanto também fora das quatro linhas. Além dessas, muitas outras novidades aqui e agora para vocês neste vídeo. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar aos 100 mil inscritos. Hoje chegamos aos 91 mil, então faltam menos de 9 mil pessoas para chegarmos a essa marca importantíssima para o nosso canal. Então, é claro, se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, ajude o nosso crescimento. Eu preciso de você. E é claro, aqui embaixo também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente necessário para a divulgação do nosso conteúdo. Se você curte de verdade o nosso canal, não saia sem deixar o seu like. Tranquilo, rapaziada? Peço realmente esse favor a todos vocês. Mas, vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando já sobre o que irá acontecer nesse próximo sábado. O Vasco da Gama, que vem de três partidas muito distintas uma das outras, né? O Vasco estreou no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético Mineiro e vencendo. Vencendo muito bem. Uma primeira rodada que deu, de fato, uma confiança, um ânimo, uma esperança. E aumentou a expectativa do torcedor vasqueiro para o restante da temporada. Vencer um Atlético Mineiro no Mineirão não é algo comum. E o Vasco conseguiu conquistar essa vitória. Então, de fato, foi surpreendente. Uma segunda partida contra o Palmeiras no Maracanã, boa também. Um primeiro tempo muito bom, onde o Vasco conseguiu marcar dois gols. Hoje, um dos melhores times, elencos da América do Sul. Se não, inclusive, o melhor time, que ontem, novamente, venceu fora de casa na Libertadores, contra o Barcelona de Gaiaquil. Então, é um time muito forte. O Vasco conseguiu abrir esse placar 2x0. Infelizmente, levou um empate. Mas o saldo foi positivo nessa partida. Mas, infelizmente, no último jogo, na segunda-feira, contra o Bahia, o Vasco foi derrotado. Então, fica esse grande questionamento, né? Qual é o Vasco que vai enfrentar o Fluminense? Qual é o Vasco que irá disputar o Campeonato Brasileiro? É o Vasco do Atlético Mineiro? É o Vasco do Palmeiras? Ou é o Vasco que perdeu para o Bahia em São Januário? Porque são Vascos completamente diferentes um do outro. E eu já engatilho aqui na seguinte pergunta a vocês. Será que esse saldo foi positivo? Será que naquela conta que o Departamento de Futebol do Vasco faz, todo início de temporada, para colocar os jogos que o Vasco conquistará pontos e as partidas que o Vasco não conquistará pontos, será que realmente, para essas três primeiras rodadas, o objetivo do Vasco era a conquista de quatro pontos? Será que era realmente isso? Ou será que era menos? Ou será que era mais? O que realmente o torcedor vasco não esperava e o que o Departamento de Futebol do Clube tinha como expectativa para essas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo diante disso, torcedor, o que de fato importa é o futuro. O Vasco já jogou as três primeiras rodadas e virá pela frente a quarta. A quarta hoje contra um grande rival. Quarta rodada hoje contra, na minha opinião, o time que joga um futebol mais bonito no Brasil. Um time do Diniz muito bem ajeitado, um time do Germancano que vem realmente fazendo gol que nem água. Um time muito forte, o time do Fluminense. Vasco sábado no Maracanã, às 9 horas da noite, para 90% de torcedores tricolores e apenas 10% de torcedores vascaínos, estará novamente enfrentando o Fluminense nesse clássico carioca. O último clássico no Maracanã, o Vasco foi muito bem. Eu dei uma olhada aqui nas estatísticas, nos números desse último clássico pelo carioca. Vasco terminou a partida com apenas 44% de posse de bola, enquanto o Fluminense com 56%. Porém, quanto se trata de finalização, gente? Vasco terminou o jogo com 19 finalizações, enquanto o Fluminense com 10%, sendo apenas duas no gol por parte deles. As duas que foram no gol, foram gol. Os dois chutes do Germancano. Um chute achado do meio campo e outro lindo chute também, numa bola cruzada, se eu não me engano, pelo John Arias. Assim que realmente o jogo começou ali na segunda etapa, ele conseguiu marcar esse gol. Então o Vasco foi melhor, o Vasco conseguiu criar as melhores oportunidades, o Vasco conseguiu criar as melhores chances, o Vasco foi superior ao Fluminense, mas perdeu esse primeiro clássico entre os dois rivais nesse ano de 2023. E agora o Vasco terá uma nova oportunidade, de enfrentar novamente o mesmo Fluminense, mais estruturado, realmente melhor taticamente, mais bem treinado. E a expectativa é que o Vasco consiga desempenhar o mesmo futebol. Pois o mesmo futebol, caso o Vasco desempenhe, vai causar dificuldades ao Fluminense. Eu tenho certeza que, pra mim, que o Vasco foi um dos adversários que levou mais perigo, mais dificuldades ao Fluminense, nessa temporada de 2023. Não atoa o próprio Fernando Diniz, naquela partida após o jogo, durante a entrevista coletiva, ele falou aos jornalistas que acompanhavam a coletiva dele, que o primeiro tempo o Vasco foi melhor, ele esperou um intervalo pra corrigir o time dele, pra dar ali algumas, alguns ajustes, porque o Vasco estava sendo muito superior ao Fluminense, naquele primeiro tempo, de Vasco e Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. E, inclusive, gente, ao ser perguntado sobre Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, após essa vitória no River, ele deu uma trava no jornalista, e falou que, nesse momento, não é hora de pensar no Flamengo, mas é hora de pensar no Vasco. É um vídeo curto. Então, dê aí uma olhada naquilo que o Fernando Diniz falou, sobre esse confronto, no próximo sábado, entre Vasco da Gama e Fluminense, no Maracanã. Esse foi o sorteio, quando chega a hora, a gente vai saber preparar pro Flamengo, mas agora é hora de pensar o nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. E aí, torcedor vascaíno, será que dá Vasco? Fica essa dúvida, fica esse questionamento, até porque eu sempre coloquei o Fluminense como o nosso freguês. Minha opinião segue sendo em confronto histórico. Vasco tem 120 vitórias a favor, enquanto o Fluminense 110, mas se, infelizmente, a gente pegar os últimos jogos, o Fluminense vem sendo superior. Pra vocês terem uma noção, o Vasco não vence o Fluminense desde 2019. Tempo muito longo, né? O Vasco, sendo o Vasco da Gama, não pode ficar desde 2019 sem vencer o rival aqui do Rio de Janeiro. A última partida que o Vasco venceu foi aquele jogo lá no São Januário, lá em São Januário, onde conseguiu a vitória pelo placar de 2x1, com um gol marcado pelo Castanho, outro do Bruno César, de falta na segunda etapa. A última vitória do Vasco da Gama. Então, gente, de fato, a gente espera que essa vitória possa acontecer agora novamente contra o Fluminense no Maracanã. Maracanã cheio de polêmicas. A gente ontem trouxe a vocês, aliás, hoje pela parte da manhã na corda Vascão, novamente o Vasco foi até o consórcio, pediu para jogar contra o Santos no Maracanã, e até agora não recebeu nenhum tipo de resposta. Então, é um jogo que envolve muito mais polêmica, muito mais... É um enredo muito maior do que apenas, né, dentro das quatro linhas. É um enredo que sai dessa esfera futebol. Vai também para a diretoria, vai para o departamento de futebol. Hoje, duas situações que não se batem, muito pelo contrário, se conflitam. Então, uma vitória lá do Vasco vai dar moral, vai principalmente mostrar para o Fluminense que eles não são ninguém aqui no Rio de Janeiro, e o Vasco segue sendo o Vasco da Gama. Então, a gente espera, como sempre, a gente vai esperar que o Vasco possa vencer e possa realmente mostrar que, aos pouquinhos, a gente está retomando a nossa moral, o nosso respeito no cenário do futebol brasileiro. Você aí, como torcedor, acha que dá para vencer? Deixe a sua opinião nos comentários. E, é claro, dê uma olhada aí também nas palavras do técnico Maurício Barbieri, onde, após o confronto contra o Bahia, ele fala sobre o Fluminense nesse próximo sábado. Eu acho que é esperar um grande jogo. A gente vai tentar, novamente, neutralizá-los. acho que é uma equipe que vem de um último resultado ruim agora contra o Fortaleza. Eu sei que joga amanhã, um jogo importante contra o River. Mas, até esse último resultado talvez fosse uma das melhores ou a melhor equipe em atividade no Brasil. A gente sabe que é um jogo muito complicado, um jogo difícil. Eles têm uma maneira particular de atuar, uma maneira quase singular, vamos dizer assim. Mas, a ideia, de novo, é que a gente possa estudar e tentar neutralizá-los e fazer o nosso jogo tentar se impor também. A gente vai jogar desde o início buscando a vitória e jogando para cima deles. E, gente, só para finalizar o vídeo aqui e trazer algumas informações importantes a vocês. A primeira, eu quero falar aqui sobre São Januário. Ontem, a gente trouxe algumas informações sobre a reforma. A expectativa é que essa reforma comece já nesse segundo semestre de 2023 e seja finalizada até 2025. Foi orçado uma reforma no valor de 500 milhões de reais. Esse é o valor para que São Januário venha a ser reformado e se torne o caixotinho, como vem sendo chamado pelo torcedor vascaíno. Porém, mesmo diante de uma notícia boa, o torcedor vascaíno parece gato escaldado. Não tem esse ditado que as pessoas, quando elas ficam com medo, receosas, parecem um gato escaldado? E esse é o torcedor vascaíno. Bem escaldado com a situação. Porque o torcedor vascaíno já está acostumado sempre em ano eleitoral a ouvir falar de reforma de São Januário. É muito estranho o Jorge Salgado segurar realmente toda essa informação durante todo esse período e do nada, quando vai chegando perto das eleições do Vasco, ser revelada essa reforma de São Januário. Isso aconteceu na gestão Campelo, onde ele falou que iria reformar caso viesse a ser reeleito. Isso aconteceu na gestão de Eurico Miranda. Isso aconteceu em várias gestões no Vasco. Desde os anos 2000 isso já vem acontecendo. Então, inclusive, numa entrevista do Wellington Campos que a gente trouxe uma parte ontem a vocês, o Wellington perguntou também ao Jorge Salgado sobre essa possibilidade de recandidatura, de reeleição. Ele falou não sou o candidato agora, mas muito cedo ainda para qualquer decisão sobre isso. Vamos estudar o quadro eleitoral, ver os candidatos e como vamos nos posicionar sobre essa situação. Então, o Salgado ainda não confirmou se ela se reeleger ou não, mas o torcedor vascaíno fica com essa pulga atrás da orelha, porque sempre ouviu falar de reforma de São Januário em período de eleição. E, novamente, a história se repete. A gente espera que, é claro, isso não venha acontecer, que o Vasco venha estar se tornando um clube sério fora e dentro das quatro linhas, mas mesmo diante disso, o torcedor vascaíno ainda tem receio e medo da postura e do posicionamento dos agentes políticos do clube. E, gente, agora para finalizar o vídeo, só para trazer números certos. A gente também já trouxe essa informação ontem, mas eu quero trazer números certos aqui a vocês. A SAF do Vasco publicou nessa semana o seu primeiro balanço financeiro desde que, de fato, o clube foi instituído como uma SAF. O relatório apontou um déficit de 594,5 milhões de reais, resultado aí dessa herança das dívidas do clube associativo, mas mostra que, de fato, a empresa norte-americana já conseguiu diminuir muito a dívida geral. Essa dívida geral do Vasco da Gama, ela inicialmente tirava na casa dos 700 milhões de reais. E hoje ela já foi abatida em mais de 100 milhões de reais. Então, uma informação muito importante. O Vasco, há um pouquinho, vem diminuindo as suas dívidas, vem se tornando um clube estruturado e a expectativa, como a gente trouxe também ontem, é que até o ano de 2025 o Vasco já se torne um clube autossustentável. Ou seja, não precisa de investimentos externos para se sustentar. Informação muito boa, muito legal, que mostra que nós hoje estamos realmente no caminho certo para se tornar um gigante novamente do futebol brasileiro. A gente fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos à noite com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, como sempre falamos no canal, saudações, vascaínas. da retornar em Jardim Márša, PS4s,